Doruki conta para a Barra que sabe onde a Sirinha está. Barra diz onde? E o Doruki diz estar na casa do Borá. Ele me contou. Barra, gente! Deixa a Nissan e o Doruki com a seira. Pega um táxi e vai em frente à casa da Jale para esperar a Sirinha sair. Barra! Barra está lá em frente à casa da Jale e nisso a Sirinha sai da casa da Jale após a Jale expulsar a Sirinha. Sirinha e Barra ficam frente a frente. E a Barra diz que foi, hein? Está fugindo, Sirinha? Está fugindo de mim? Sirinha diz o que você está fazendo aqui. Barra diz eu vim aqui para tirar a sua vida, garota. Sirinha dá risada e diz eu não tenho tempo para bobagens. Vira as costas, vai para açaí. Barra, pega Sirinha pelos cabelos, gente. Joga Sirinha no chão, sobe em cima e começa a bater na Sirinha. Enquanto grita você vai me pagar essa pilantra. Me fala, Sirinha. Me fala agora o que você tinha com o Sarpe, hein? Por que você tinha que se encontrar com ele, me diga, hein? O que vocês dois tinham, me diga, me diga agora. E a Barra fala tudo isso enquanto está lá apertando o pescoço da Sirinha caída no chão. Barra começa a bater a cabeça da Sirinha no chão e diz a louca. Me fala agora o que você tinha com o Sarpe, hein? Por que você fez isso, hein? Por que você fez isso, você é uma louca. Eu exijo saber toda a verdade agora. Me fala, me conta tudo. Barra fala isso enquanto dá soco, os tapas e bate a cabeça da Sirinha no chão. Está chovendo, as duas estão todas molhadas. E a Barra diz, me fala agora o que você tinha com o Sarpe, Sirinha. Me fala, sua louca. Barra diz, me fala agora, sua louca. E a Sirinha lá caída no chão diz, escuta, Barra. O Sarpe me enganou, ele disse que me amava. Ele que me enganou, tá? Ele disse que ia te largar para ficar comigo. A culpa foi do Sarpe. Barra dá um tapão na cara da Sirinha e diz que ia, tá? Chega. Como que você tem coragem de olhar nos meus olhos e continuar mentindo para mim, hein? É impossível alguém conseguir amar uma pessoa louca como você. O Sarpe nunca olharia para alguém como você. O Sarpe nunca conseguiria te amar, entendeu, Sirinha? O Sarpe nunca amaria uma louca como você. Ninguém nunca vai te amar. Sirinha começa a gritar, empurra a Barra, joga a Barra no chão. O Sarpe levanta e diz, o Sarpe me amava. Ele me amava muito. Sirinha sobe em cima da Barra e começa a Sirinha bater na Barra. Enquanto a Sirinha vai batendo na Barra, Sirinha vai gritando, o Sarpe me amava. Ele sempre me amou. Ele não amava você. Ele nunca te amou. Nunca ele te odiava. E a Barra está lá caída no chão. Sirinha levanta e começa a chutar a Barra caída no chão. É uma cena terrível. Enquanto a Sirinha continua dando vários chutes na Barra que está caída no chão. Sirinha vai gritando, o Sarpe nunca te amou. Ele me amava. Ele sempre me amava. Ele foi meu. Ele era meu. Ele era todo meu. Ele era apaixonado por mim. Você, você nunca significou nada para ele. Ele jurou que ia te abandonar. Ele te odiava, Barra. Enquanto o Sirinha fica gritando o tempo todo que o Sarpe amava ela, que nunca amou a Barra, Sirinha fica dando vários, vários, vários chutes na Barra que está lá ainda caída no chão. Sirinha sobe em cima da Barra e começa a bater na Barra. Nisso o Sirinha puxa a blusa da Barra assim, ao ver aquelas marcas no corpo da Barra. Sirinha para, fica olhando para aquelas marcas parada, enquanto a Barra continua caída. Nisso um casal vê a Sirinha ali em cima da Barra e vai se aproximando para acudir a Barra. E a Sirinha pega e foge. E aquele casal ajuda a Barra, que está caída no chão, após a Sirinha dar vários chutes nela. Foi uma cena terrível, gente. O que vocês acharam, hein? Do acerto de contas entre a Barra e a Sirinha. Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigada. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.